Espero que tenham entendido a minha proposta. Eu quero contar com o apoio de cada um de vocês. Estamos contigo, Cora. Agora você é o nosso líder. Julgará todas as nossas demandas. E vocês não irão se arrepender. Venham. Venham buscar o ouro que eu lhes prometi. Moisés gastou todo o nosso ouro no tabernáculo. Ele não sabe dividir com os nossos irmãos de fé. Moisés só pensa nele mesmo e usa Deus como desculpa. É verdade. Obrigado, Cora. Que esse ouro que eu lhes dei, de bom grado, lhes seja útil. Compre alguma coisa que estejam precisando junto a esses mercadores que passam pelo deserto, mas, por favor, peço que sejam discretos. Estamos muito agradecidos, Cora. Você realmente é um líder muito generoso. Não tenho o que agradecer. Mas, por favor, não comentem com ninguém. Vamos ficar tranquilo. Ninguém vai dizer nada, não é? Agora podem ir. Podem ir. Vamos, obrigado. Obrigado. Tenho que admitir que dessa vez você se superou, meu amigo. Fui muito esperto, Cora. E com o ouro, vai conseguir o apoio de muita gente. Já consegui. Agora, Cora, cá entre nós, de onde saiu esse ouro todo? Isso não interessa. O que importa é que eu vou dominar o acampamento. Abirão, é só uma questão de tempo e de paciência para conquistar cada vez mais aliados. E você e Datã irão crescer junto comigo. Estamos juntos, Cora. O descontentamento com Moisés cresce sem parar. Cada vez mais gente vem para o meu lado. Mas me diz uma coisa. Por que não foi ao sepultamento de Joquebede? Pois é, devia ter ido. Mas quis aproveitar justamente que Moisés e Josué, seu espiãozinho, não estavam. Para me mover com mais liberdade nas convocações. Convocações. Você quer dizer conspirações, não é? Cuidado, Cora. Tramando contra Moisés. Você está desafiando Deus. Engano seu. Acho, inclusive, que na liderança do povo eu posso servir a Deus muito melhor do que o meu priminho. Priminho? Espiãozinho? Isso tudo é raiva? Inveja? Não. É só deboche mesmo. Espero que saiba o que está fazendo. Sei perfeitamente o que estou fazendo. Não se preocupe, não se meta. Tanto porque você irá até mesmo me agradecer. Quando chegarmos a Moab, teremos uma vida muito melhor do que essa. Teremos terras, riquezas, poder.